Bom dia os amantes do Baliza Pesca Galera vamos se inscrever Vamos dar um like Vamos comentar aí o nosso vídeo Vamos lá, mais uma pescaria pra vocês Simbora Nossa equipe ali Nossa caiaqueira ali Vamos que vamos Marcelzão Júnior Zago Barrão, Dinael Alessandro, Thiago Zago Gordinho Bora puxar um ao vivo aí Eu tô gravando hein Então pra você galera E a galera do Youtube hein A galera chegou aí dizendo que é bonzão Mas só tem filmagem eu pegando Só tem filmagem nossa também Filmaagem 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 o Paulo 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 Filma 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 Filmaagem o Paulo 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 Aqui é a baleza da pesca, bebê! Sai na foto, negão! Sai na foto, negão! Não, não, não! Aí, bebê! É nóis que é nóis! Ela é surubi não, esse aí é? É? É! É, rapaz! É a surubim! Ê, garoto! Tô dizendo, rapaz, que é! Mas pulou a burrinha desse surubim, óbvio! Rapaz, e o Alessandro tá trazendo ela manual mesmo! Ele não tá trabalhando não! Poga um pouco a reflição aí, meu garoto! Rapaz, ele não quer que escapa mesmo não, hein? Onde do céu! Olha, veio um grande aqui agora e não escapou! Eu vi! Olha ali! A lêndia! Só pegou, gordinho! Vamos que vamos! É nóis! Pegou o que, gordo? Só cerveja e carne assado! Olha ali a lêndia! Eu vou pegar maior do que esse aí! Você que ainda não é inscrito, aproveite agora, agora, agora! Vai lá no vermelhinho e clique! Se inscreva! Ajude o nosso canal! Baliza Pesca! Um abraço! Tchau! Tchau!